Olá gente, tudo bem com vocês? Hoje eu estou aqui com mais um vídeo, então vamos lá gente, conforme prometido para vocês, muitas meninas têm pedido bastante aqui no meu Instagram, vários vídeos para eu fazer. E tem um vídeo que há muito tempo, muita gente já tem pedido, que é sobre minha faculdade, o curso que eu faço na faculdade. E o comentário aqui que eu achei foi a Adriele Caroline, que ela fala, fala sobre sua faculdade porque escolheu a administração, o que acha do curso, trabalhar na área, etc. Beijos. Beijos para você Adriele Caroline e obrigada pela pergunta e isso é uma dúvida que muitas meninas querem que eu faça nesse vídeo, então eu resolvi fazer para vocês. Então vamos lá. Gente, eu acho que a maioria aqui, eu nunca falei da minha faculdade mais a fundo aqui no canal, né? Então é bom porque vocês vão me conhecendo um pouco mais, né? Bom, para quem não sabe, quando eu saí da escola, quando eu tinha 17 anos, eu fui fazer arquitetura. Isso mesmo, gente, arquitetura. E eu fui fazer arquitetura e eu cheguei a fazer um ano de arquitetura e eu não gostei do curso, não gostei, não me identifiquei com o curso, né? Assim, a gente tem 17 anos, nova, não sabe realmente que curso escolher na faculdade, escolhi arquitetura e acabei não gostando. E aí, gente, passou um ano, eu fiz administração, falei, vou fazer o curso de administração. E assim, quando eu escolhi o curso de administração, eu escolhi mais certa do que eu queria, sabe? Eu tinha pesquisado, tinha estudado sobre o curso antes e eu tinha que escolher um curso que eu realmente ia levar até o fim e ia me identificar com aquilo, sabe? Então eu ia escolher administração porque a administração tem de tudo um pouco. E na escola, eu sempre me dei bem nas matérias, assim, principalmente história e matemática. Eu sempre gostei, assim. Eu nunca tive grandes problemas com essas matérias. E a administração tem isso, tem a parte de cálculo e tem a parte teórica, né? Então, assim, eu senti que eu ia me dar bem escolhendo esse curso. E realmente, me dei bem, realmente foi o curso que eu queria fazer. Eu já vou me formar agora em dezembro, então são 4 anos de curso, né? Eu tenho 22 anos. Se eu não tivesse perdido um ano com arquitetura, ia me formar com 21. Mas, graças a Deus, foi um curso que eu escolhi certo, sabe? Porque eu tava super com medo. Quando a gente é novinha, a gente fica com medo, Ai, será que é o curso certo e tal? E hoje eu vejo que sair da arquitetura foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. Eu tinha certeza, quando eu comecei a fazer, que não era aquilo que eu queria, entendeu? Que não era aquilo, sabe? Então, graças a Deus, eu tomei a atitude de sair do curso. E eu até lembro que eu tinha uma amiga que ela fazia arquitetura comigo, né? E ela chegou a fazer administração. E eu comentei com ela que ia fazer administração e tal. Ela falou assim, ah, Michelle, eu fiz ADM e odiei ADM. E ela adorava arquitetura. Então, sei lá, talvez quem gosta de arquitetura não vai gostar da ADM, sabe? Tipo assim. E aí, ADM é um curso, assim, que eu sempre me identifiquei. Porque eu gosto da área de finanças e eu gosto também da parte teórica do negócio. Então, assim, completamente me identifiquei com o curso. Muita gente acha que a administração, eu tinha esse preconceito antes, que a administração era um curso muito fácil, que era coisa de gente que não tem o que escolher, não tem um curso específico, né? Só que muito pelo contrário, gente. A administração é um curso super complicado, gente, sério. Quem faz ADM sabe que não é só, assim, a gente olha ADM e coisa fácil. Gente, tem cálculo, tem finança, tem tri... Tem... Vou falar algumas matérias que tem. Tem muitas coisas. Tem finanças, tem contabilidade, tem planejamento tributário, tem um monte de coisa, gente, sério. Então, assim, é... Então, pra quem se pergunta, eu tive várias matérias. Então, o que que tem de matéria? Tem marketing, que é super legal. O meu TCC agora que eu tô fazendo é sobre marketing. E tem marketing, tem um pouco de psicologia, tem finanças, como é que é? E a administração é muito bom porque você consegue ter várias oportunidades de emprego, né? Você consegue se encaixar em várias áreas. Você pode fazer uma pós, né? Em economia, por exemplo, pode fazer uma pós. Uma pós em marketing, né? Então, você pode... Tem vários caminhos que você pode seguir. Você pode trabalhar na área financeira da empresa, na parte de marketing. Então, assim, isso que é legal. Essa flexibilidade que a administração permite que você tenha. Então, você pode escolher o emprego que você quiser. Que você vai conseguir com determinação, você pode ter certeza. E com a administração, ela permite essa flexibilidade, realmente, né? E... O que que eu ia falar? Bom, então é isso, gente. Essa é a minha experiência. Agora eu me formo em dezembro, né? E... Foi bem puxado tudo, mas... Quando você gosta... Você gosta daquilo, então, assim... Você nem vê, assim, o tempo passar, né? E... E é isso aí. Eu acho que pra você escolher um curso, você tem que... Sério. Perguntar pras pessoas que fazem o curso. Falar o que elas acham do curso. É... Tudo, assim. É... Ver vídeos na internet. Porque às vezes você vê um curso... Ah, deve ser legal. Igual arquitetura. Falar, deve ser legal. Cheguei e não era nada aquilo que eu gostava. Na arquitetura tinha matemática também, mas eram uma... Era contas... Eram contas que eu não gostava, entendeu? Eu não gostava da conta de arquitetura. Agora que eu não faço conta na administração, eu já gosto, já me identifico. É outro tipo, entendeu? Isso que é engraçado, né? Então, você tem que realmente escolher aquilo que você gosta, sabe? Então, conversa com as pessoas. Procurem se informar aí. E... E pra escolher sempre o melhor caminho pra você. E se você não tá contente com o seu curso, eu recomendo você ver o que você realmente quer fazer. Não deixar chegar no final do curso pra falar, não, vou desistir, vou cair fora. Não. Tem que ser no começo do curso você realmente ver o que você quer, né? E... O que eu ia falar? Ah, gente, é isso que eu ia falar. E eu sou muito feliz. Eu nunca peguei nenhuma DP. Eu nunca peguei DP na faculdade. Nesses quatro anos, eu nunca peguei nenhuma DP. E é isso aí. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E se gostaram, não se esqueça de se inscrever no meu canal. E dar um curtir aí, tá bom? Beijo pra vocês. Até a próxima. Tchau.